Música 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 Controle Yeah! Saudações de Atemáticas! Estamos aqui já para jogar Destiny 2 Mais um jogo de captura diária Portanto, bora lá Temos que matar os nossos inimigos Estamos aqui para a zona C Já saí daqui rapidamente Zona C capturada Você tem vantagem Estão aqui por este lado Estão aqui por este lado vamos lá então vamos alcançar é igual ver aqui mesmo nas lonas o negocio que não tem esta arma eu tenho que ir mugar para lá e gastar com os poderes todos no máximo não é da hipótese nem lá chega vamos lá tendo aquela abordagem eles têm a liderança mas o match não está terminado não é também fostes é o que interessa eu dei mas tu também levaste pá mas que isso é o que é o que é é jovem não é não é é é e E pra prazer? A sério? A sério? A sério? Fuxa? Zona A, perdida. Powerplay. Enfim tem a sua zona. Zone B, capturada. E aí? E aí? E aí? Ok. E aí? Os gajos estão cheios de poder já. Se uma pessoa comprou o jogo. Se uma pessoa comprou o jogo. E se foi para estes servidores. Para estes jogos assim. Com o jogo tipo após ter saído há um ano. E aí? Não tem posse com os gajos que andam lá. Mas eu to mesmo mais perto da minha morte. Você capturou a zona A. Você tem vantagem. Zona A, perdida. A sério? A sério? A mira não sai de cima dele e ele mata um com um tiro. O que foi? 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 É isso. Vamos ver aqui o meu. Zona A capturada. Você tem a zona de avanças. 3 minutos resta. Zona B, perdida. enemigo com as它. E eu tenho umaömuldade. G frigida. i mudaste arasında. Fale g Tu te encaixando. 대표 agastando fasta. E depois os tigearem. Você escutou o inimigo do que era pasó! Like, bravou scanada. Eu quero ter mais força do que eu carassas FOGO COMO É QUE ISTO É POSSIBEL Zone C seguro Zone A capturada, você tem vantagem Aaaaah, não morreu É piso que ele tinha voado Até, fosh Ei pa, vamos lá Oh rapaz, estão dando aqui Zone C perdão, a derrota está imanente Zone A perdão, você os perdeu todos Eles têm controle total Não gastem toda essa ameaça em um lugar. A defesa vem para nós todos. Pessoal espero que tenham gostado deste vídeo. Vocês já sabem eu sou o Netweb. Não se esqueçam de deixar o like, comentar e essas cenas todas. Estivemos então a jogar a beta de Destiny 2. O jogo sai mais para o final do ano e está certamente muito melhor que o anterior. Eu sou o Netweb. Não se esqueçam então de fazer essas coisas nas redes sociais que vocês costumam fazer para os grandes. Apoiem os pequeninos porque os pequeninos também têm valor. E como eu disse eu sou o Netweb. Prazer em conhecer-os. Se és novo no canal obrigado. Tens que arrasar ainda mais nas lives e nos outros vídeos. Eu espero que o teu contributo. Portanto o Netweb is off. Tempo ou não é bom no critério, que realmente tenho ofendido! Tempo ou não foi só agora mais nasações de novo, muitas vezes.